1 Samuel 16, 12 diz assim Davi foi ungido rei antes dos 20 anos de idade, mas ele precisou esperar mais 20 anos para que assumisse de fato o trono que Deus havia prometido. Chamados específicos, experiências específicas. Deus não precisava apenas de um rei, Israel não precisava apenas de um monarca, eles precisavam de um guerreiro, eles precisavam de um líder. Por isso Davi precisou esperar e treinar. Ursos, leões, gigantes, inimigos, tudo isso foi parte do treinamento para que Davi se tornasse o homem que foi. Lutas são didáticas, em frente às suas. Tchau. 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 Tchau.